Chupou o osso Tá ruim, mas tá bom Quebrou o pescoço Feito galinha Morta No terreiro Malpita, se agita Mas brisa É um prato perfeito Desdostado com a mão Tá ruim, mas tá bom 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 Tem cara de santa, jeito de menina Seu arte prostituta me fascina Tem cara de santa, jeito de menina Teu arte prostituta me fascina Tá ruim, mas tá bom 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau